E falando em educação, jovens e adultos privados de liberdade que não tiverem oportunidade de concluir o ensino fundamental poderão fazer a prova de conclusão no dia 29 de julho. É o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou seja, para participar os interessados deverão ter no mínimo 15 anos. A inscrição é feita pelo responsável pedagógico da unidade em que se encontra o jovem. E atenção, somente pela internet, entre os dias 2 e 23 de junho. Mais informações no site do Inep.